Mauro Silva, vamos lá Mauro Silva, bateu pro gol dali, Pabrilca largou! Tocou na trave! Bebeto tem condição legal, olha a tabela, valeu, valeu, pintou, vai comemorar, olha o gol, Romário pra fora! Rapaz, Franco Baresi, correu Baresi, bateu pra fora! Márcio, vamos lá Márcio, defendeu Paliu! Tá ali Romário, autorizado pelo Ape, tá lá Romário, bateu, gol! Tafaré! Lá vai o capitão Dunga, a bomba, gol! Vamos ver o Bajo, vamos ver o Bajo, vamos ver o Bajo! Pra fora Brasil campeão do mundo! Brasil campeão do mundo! Tá aí o gesto!